Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vídeo. Os melhores momentos da classificação do Santos na Copa do Brasil pela Copa do Brasil, o Santos derrotou o Iguatu-Ceará por 3 a 0 e se classificou para a próxima fase da competição. Em jogo sem torcida na Vila Belmiro, o alvinegro praiano teve uma vitória tranquila com gol de Lucas Barbosa e dois de Marcos Leonardo. Confira os melhores momentos do duelo no vídeo acima.